Imagina você ter de sair de casa, porque o prédio onde você mora pode simplesmente desabar. Esse é o drama vivido pelos moradores de um edifício que está afundando em Rio Preto. O local foi isolado pela Defesa Civil. O Wellington mora há cinco anos neste prédio. De uns tempos para cá, ele conta que percebeu que o teto da garagem estava mais baixo, mas nunca imaginou que teria que sair às pressas de casa porque o imóvel seria interditado pela Defesa Civil. É muito dificultoso, entendeu? Minhas coisas estão todas na casa do meu pai, o meu cachorro na minha vizinha aqui, eu estou dormindo na casa de favor da minha namorada, é uma situação meio complicada, né? A gente foi pego de surpresa, a gente não esperava essa situação. De uma hora para outra, a gente tivemos 96 horas para desocupar e evacuar todo o prédio. Foi um transtorno total. As 30 famílias que moram no prédio e os dois vizinhos de Muro tiveram que deixar os imóveis. De acordo com a Defesa Civil, nos últimos 30 dias, o prédio afundou quase 15 centímetros e corre o risco de desabar. Por causa do perigo, a rua também foi fechada para passagem de veículos. A chuva continua, continua entrando água ali e a gente não sabe como é que está embaixo desse prédio. Para ele ter cedido o que ele cedeu, tem que ter um problema ali por baixo, né? E cedeu em todos os pilares, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então tem que, urgentemente, você tem que escorar esse prédio. A administração do prédio já contratou um profissional para avaliar e fazer todo o planejamento da obra para a recuperação do imóvel. O reforço das vigas deve ser providenciado já nos próximos dias. A depender das chuvas e do andamento da obra, os vizinhos poderão voltar para casa em até quatro meses. Já os moradores do prédio, só quando o trabalho estiver concluído, o que pode demorar até dez meses. A princípio, os moradores, após a estrutura estar estabilizada e começar os trabalhos de reforço. Porém, isso vai depender muito da defesa civil das empresas contratadas, que julguem a segurança de todos no local.